Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Vives e hoje como prometido eu vou mostrar para vocês quem foi que ganhou o sorteio de um ano de canal, o sorteio das mini carimbeiras de stress e mais um cartãozinho que eu vou mandar para a ganhadora com muito carinho. E olha só, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Eu pensei o seguinte, como eu sou bem nova nessa coisa de sorteio, é a primeira vez que eu estou fazendo sorteio aqui no canal, gente. Então, eu tentei simplificar as coisas para poder realmente facilitar. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a listinha dos comentários do vídeo, que foi essa regrinha, né? Quem comentasse no vídeo dando alguma sugestão, fazendo algum comentário, ia participar. Então, eu peguei, fiz uma listinha, fiz um documentozinho no Word mesmo, super simples, super simples mesmo. Aí, como foi que eu coloquei a ordem nessa listinha? Eu coloquei os números de 1 a 24, que foi o número de pessoas de comentários que tiveram, de pessoas que comentaram no vídeo. Algumas pessoas comentaram mais de uma vez, mas eu considerei apenas um comentário para cada pessoa, para ficar mais justo, né? Para todo mundo poder participar de forma igual. E foram 24 pessoas que comentaram. Então, eu fiz uma listinha. E qual foi a ordem dessa listinha? Na ordem que os comentários apareceram para mim na página do vídeo, como eu mostrei para vocês no começo, eu fui colocando os nomes das pessoas e listando. Então, a gente tem aí um total de 24 pessoas participando. Cada uma está com o número de 1 a 24. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no site do Sorteador, que é um site super legal e bem facinho para fazer esse tipo de sorteio. E vou fazer um sorteio de números de entre 1 e 24. Tô colocando aí o número limite, que é 24. E o sorteador vai escolher para a gente um número entre 1 e 24, que é o número máximo de participantes, né? Desse sorteio de pessoas que comentaram lá no vídeo e que vão participar. E aí, clicando em sortear agora, o site vai escolher um número entre 1 e 24, que vai ser o número da ganhadora, que eu vou olhar lá e consultar naquela planilhinha que eu mostrei para vocês. O número que saiu foi o número 12, exatamente a metade, né? Do número de participantes. E aí, consultando lá na planilha quem é a ganhadora de número 12, eu vi lá que foi a Mariane. A Mariane Sales foi a ganhadora. A Mariane é uma pessoa que acompanha o canal, super legal. Sempre deixa algum comentário. Eu acompanho ela também pelo Facebook. Ela faz uns trabalhos super bonitinhos, super lindos. E é isso aí. Eu fiquei super feliz de ter feito esse sorteio, esse mini sorteio com vocês. Estou muito feliz que vocês participaram, comentaram, deram sugestões. E eu só tô aqui hoje, realmente, para mostrar quem foi a ganhadora desse sorteio e para agradecer a participação de todas vocês. Foi super importante para mim vocês todas terem participado. E, realmente, eu tô muito feliz nesse 1 ano de canal. Eu só ganhei coisas maravilhosas. Ganhei muito carinho, muito comentário bacana, muito feedback positivo. E tô destacando aí o comentário super gracinha da Mariane, que foi a vencedora desse sorteio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou entrar em contato com a Mariane pelo Facebook para poder ela me mandar o endereço para eu mandar as mini carimbeiras para ela e mandar um cartãozinho super fofo também. E é isso aí. Agradeço de coração a participação de todas vocês. Parabéns à Mariane por ter vencido e muito obrigada mesmo. Amanhã, fiquem ligadinhas que vai sair um novo vídeo no canal com os projetinhos super legais de dois cartõezinhos. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijos e tchau, tchau!